Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Questione-se. Eu espero que vocês todos estejam muito bem. Estamos vivendo um momento um tanto quanto perigoso da nossa história. O mundo parece caminhar a passos largos para um confronto nuclear, infelizmente. Há quem garanta que a situação é ainda mais perigosa que o tempo da Guerra Fria. Guerras e rumores de guerra. É, meus amigos, pra quem acredita aí nas profecias, a coisa tá acontecendo. Bom, antes de começar a falar aqui sobre esse tema, eu queria te fazer uma pergunta sincera. Quanto tempo você passa na internet por semana? Já chegou a calcular isso? Pois é, provavelmente você passa bastante tempo. Até porque a internet hoje é um dos nossos maiores entretenimentos e tudo tem migrado pro digital ultimamente. E por causa disso, eu acabei descobrindo que existem várias formas de você montar uma fonte de renda de 5 a 10 mil reais por mês que vai cair no seu bolso, pela internet. Sem precisar sair de casa. Mais especificamente, 7 formas muito lucrativas de se fazer isso. No final desse vídeo, eu vou te explicar com detalhes como é que você vai fazer isso. Então fica até o final. Agora, vamos pro nosso tema. Muitos já nos deram avisos de que as coisas poderão ficar feias. Até mesmo o Papa Francisco nos alertou sobre uma grande desolação que se aproxima. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma nova atitude da OMS que meio que assustou o mundo. Eles publicaram novas instruções para uma emergência global de guerra nuclear. Ora, se existe a instrução, é porque existe a possibilidade, certo? Bom, peço a você que se inscreva aqui no canal, ative as notificações, curta e compartilhe esse vídeo, pessoal. Você vai ajudar demais. Você não sabe o quanto você ajuda o meu trabalho fazendo isso. Tá no Facebook? Clica aí pra seguir a página. A Organização Mundial de Saúde, até certo tempo, nem era tão conhecida pelo povão, não é mesmo? Mas tudo mudou com a chegada da pandemia. A OMS foi a responsável por dar as orientações aos países de como agir para o enfrentamento da emergência global de saúde. Pega essa parte, emergência global. Bom, o que poucos sabem é que existe um relatório da mesma OMS que se chama Estoques Nacionais para Radiologia de Emergências Nucleares, Conselho de Política. Sim, é isto mesmo que você ouviu. Este é um guia de como os governos deverão atuar para estocar medicamentos se houver uma emergência nuclear, seja por um vazamento de uma usina nuclear ou, no pior dos casos, uma guerra mundial usando as bombas nucleares. Sabe o que é que me chamou a atenção, pessoal? Bom, é que neste relatório, este relatório, ele foi atualizado no dia 23 deste mês de janeiro. Isso mesmo. Sendo que, desde 2007, ninguém mexia nesse relatório. E aí, de repente, ele é atualizado agora, já no início desse ano. O questionamento que surgiu na minha mente foi o seguinte. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial? Qual é a sua opinião? Comenta aí. Bom, lembrando, mais uma vez, o Papa Francisco chegou a declarar, mais de uma vez, que já estamos em uma terceira guerra mundial. E aí, eu pergunto novamente, qual é a sua opinião? Comenta aí. Eu lembro que o Papa disse o seguinte, abre aspas para o Papa Francisco. Há alguns anos, ocorreu-me dizer que estávamos vivendo uma terceira guerra mundial em pedaços. Agora, pra mim, a terceira guerra mundial foi declarada. E este é um aspecto que deve nos fazer refletir. O que está acontecendo com a humanidade, que teve três guerras mundiais em um século? Pergunta ele, né? Fecha aspas. Disse o Papa Francisco, de acordo com a transcrição desta conversa publicada pelo jornal La Estampa. Voltando à questão do relatório da OMS, eles falam realmente sobre a possibilidade de um ataque nuclear a uma cidade e como isso impactaria o tratamento médico, estoque de medicamentos e como seria a situação das forças de saúde. Como que elas atuariam? O que queriam fazer? Bom, mas muitos de vocês devem se perguntar, que tipos de medicamento esses caras estão falando? Alguns deles são quitocinas e iodo. Eu já falei sobre iodo algumas vezes. Só pra você ter ideia, na Europa, várias nações estão estocando pílulas de iodo e também já distribuíram para milhões de pessoas. Por que isso? Parece óbvio, não parece? Por causa da grande possibilidade de uma guerra, desta guerra que está aí, Rússia e Ucrânia, evoluir para um confronto nuclear entre as grandes potências mundiais. Esses medicamentos são usados para impedir danos na tireoide e a medula óssea. Por isso, tamanha preocupação dos governos e da OMS em estocar e distribuir para a população. Agora imagine se isso acontecer. Qual seria o número de pessoas afetadas? Qual seria? Não existem hospitais e agentes de saúde para atender a todos. O caos seria imediatamente instalado de várias formas. Então, desta forma, o povo também tem sido instruído de como se proteger da melhor forma como se salvar se acontecer uma detonação nuclear na cidade dessas pessoas. Como é o caso de Nova York, por exemplo. No ano passado, o governo de Nova York fez um vídeo para distribuir na internet e também passar nas TVs, instruindo a população de como se portar, como reagir a um ataque nuclear. O que deverão fazer para se protegerem e salvar a própria vida e das pessoas que estão próximas. O relatório da OMS descreve alguns desses cenários onde bombas pequenas seriam usadas. Se nós considerarmos a potência das bombas de hoje, não seriam milhares de pessoas afetadas, direta ou indiretamente pela explosão, mas sim milhões de pessoas. Uma verdadeira catástrofe que não podemos nem imaginar a dimensão de tal cenário. Por isso que eles estão enfatizando que as nações devem estocar medicamentos prevendo tais situações. Infelizmente, pessoal, cada dia que passa, parece que estamos caminhando em direção a este cenário terrível. A OTAN, por exemplo, já declarou esta semana que uma derrota na Ucrânia está fora de cogitação, pois, além de tudo, daria força para a China querer tomar Taiwan em breve. Eles disseram também que uma aliança entre Rússia, China e Coreia do Norte está ficando cada vez mais forte. A Rússia, por sua vez, afirmou que os países do Ocidente pagarão caro por se envolverem de forma direta no conflito na Ucrânia, pois parece que o fornecimento de tanques de guerra que recentemente foram enviados para a Ucrânia pelos países da OTAN foi a gota d'água para os russos. Bom, meus queridos amigos, continuamos pedindo a Deus que coloque juízo na cabeça de alguns e que essas guerras possam acabar, para que também não evoluam jamais para um confronto nuclear, pois não haverá vencedor em tal cenário. O mundo nunca mais será o mesmo se isso acontecer. Mas nós sabemos que as profecias também estão se cumprindo, né? E tudo está ocorrendo de acordo com o que foi previsto. Bom, como eu tinha prometido para você no início desse vídeo, você vai descobrir sete negócios extremamente lucrativos para você faturar de cinco a dez mil reais por mês esse ano através da internet. E ao invés de só gastar o seu tempo na internet com entretenimento, você vai gastar agora para ganhar dinheiro através dela. Acontece, pessoal, que eu tenho um amigo que é referência no mercado digital. O nome dele é Thiago Gomes. E esse meu amigo já ajudou mais de mil brasileiros a criarem renda pela internet sem precisar aparecer ou gravar vídeo e muito menos fazer dancinha no TikTok. Nada contra, mas não vai precisar. E o Thiago, ele decidiu liberar de graça para o pessoal que acompanha aqui o canal, uma aula ao vivo, onde ele vai te mostrar em detalhes quais são esses sete negócios promissores para que você faça de cinco a dez mil reais por mês com a internet, sem precisar aparecer. Ele também vai te mostrar como iniciar em qualquer um desses negócios da forma mais rápida possível. Renato, como é que eu faço? Eu quero. Bom, é só você clicar no primeiro link aqui na descrição e garantir seu acesso gratuito para a aula do Thiago. No Facebook, eu vou deixar o link no primeiro comentário. Agora, pessoal, que está acabando o vídeo, não deu o seu like ainda? Aproveita, clica aí no like, se inscreve no canal, no Facebook, clica para seguir a página. Você ajuda demais o meu trabalho fazendo isso. Muito obrigado por você estar aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões.